Galera, vai ter um sorteio lá do Red Dead Redemption 2 na Individual Games Eu vou deixar aqui todas as regras sobre esse sorteio na descrição pra vocês participarem Corre lá, de graça né, até a injeção da testa Fala pessoal, eu sou o Radzy e estou com mais um vídeo E você já deve ter ouvido falar dessa palavrinha chamada OST Desabreviando essa palavra, significa Original Soundtrack Que seria uma trilha sonora dos games Ou como muita gente chama mesmo de música Todos os jogos possuem seu Original Soundtrack E essas músicas tendem a ser boas Ou podem ter jogos que tem músicas que não são tão legais assim Mas em geral, muitos jogos bem produzidos possuem músicas que são boas Que são marcantes e que muitas vezes viciam até a gente E Dark Souls, a franquia Souls como um todo Ela tem trilhas sonoras memoráveis e muito incríveis Eu particularmente amo a trilha sonora de Dark Souls E é uma das minhas favoritas dos games Vamos falar aqui das melhores trilhas sonoras que existem dentro de Dark Souls Eu separei aqui mais ou menos umas 15 músicas que eu gosto bastante E quero compartilhar com vocês Lembrando que eu sei né, que tem música que tem gente que gosta muito E eu provavelmente não falei dessa música aqui Envolve muito gosto pessoal também Mas se for esse o caso, não esqueça de comentar aqui sua música favorita na descrição Então vamos para o nosso vídeo Peço pra você deixar aquele like bem rapidinho pra poder dar aquele help no canal Se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho aí E se você quiser receber ainda com mais precisão a notificação dos vídeos Baixe o aplicativo aqui no canal É o primeiro link na descrição E vambora aí para as melhores músicas da série Souls Ah, essa musiquinha de Abyss Watchers era realmente muito boa Eu gosto porque ela tem uma espéciezinha de coral ali Aquela voz meio serena, feminina, cantando de fundo E reflete muito bem ali pra mim aquele chefe É uma música que traz um pouco de paz Mas traz também tristeza Mostrando ali os Abyss Watchers se enfrentando toda hora um após o outro É uma música muito bonita É uma música que ficou um pouco na minha mente por um bom tempo Quando eu joguei, que eu cheguei a baixar, colocar no celular Que eu curti bastante Que é a música dos Abyss Watchers Essa música é realmente maravilhosa Uma música épica pra um chefe épico É a música do Cinalone Não, ela não é uma música oriental Embora, a primeira vez que eu falei do Cinalone Eu achei que seria alguma espécie de trilha sonora ali oriental Mas não, ela segue o padrão de música mesmo que a gente vê na série Souls Só que é uma música tão épica Com um coral tão legal Que eu particularmente viciei nessa música E ela combina super bem com o Cinalone Que é basicamente um cavaleiro ali Que era o braço direito do Rei de Ferro E depois ele simplesmente sumiu Eu tenho um vídeo falando das letras de Dark Souls e Bloodborne Que estão ocultas ali na música Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês E essa música aí também conta um pouquinho Sobre ali o Rei de Ferro e o Cinalone É bem interessante E é por isso também que eu gosto dessa música Eu gosto de músicas que tem um pouco de significado por trás Essa música reflete também muito bem seu chefe Que é a música do Smoog e Ornstein Ela é uma música um pouco mais rápida Ela tem poucos momentos ali que são lentos E eu acho que ela define um pouco a tensão Que é a batalha do Smoog e Ornstein Eu acho que eu também gostei dela Porque chega um momento que você ouve tanto uma música Que você gosta daquela música E as vezes que eu morri Na primeira vez que eu joguei Dark Souls para o Smoog e Ornstein Eu acho que me fez eu praticamente decorar essa música Na minha cabeça de tanto que eu ouvi Ah, uma das minhas músicas favoritas de Bloodborne É a OST do Lawrence Eu arrisco a dizer, pelo menos para mim Que as melhores trilhas sonoras se encontram em Bloodborne Para mim não tem quase dúvida em relação a isso E a música do Lawrence também é muito boa Além de ser uma música muito bem orquestrada E muito bonita Ela também é daquele estilo de música Que tem letras ali ocultas em latim por trás dela Que basicamente conta a história do chefe que ela toca Que é o Lawrence, que é o primeiro Vicar Essa música é excelente E a letra dela é muito boa também Que passa uma sensação de batalha memorável Com um dos chefes mais difíceis da franquia A Judicator é um chefe bem feinho, cara De Demon's Souls E ele não é particularmente um chefe difícil Mas eu simplesmente gostei muito da música dele É uma música que ela me passa uma sensação Um pouco meio que de bizarrice, meio de terror É meio estranha a sensação que essa música me dá Mas eu gosto E é um chefe de uma aparência bem bizonha Bem grotesca E a sua música colabora com o visual do chefe Então eu particularmente gosto muito da música do Judicator Do Demon's Souls A música do Gael é uma música que é aquela música meio padrão de Dark Souls Com aqueles violinos pesados Com aquele coral no fundo Mas que é uma música que eu gostei Simplesmente eu gostei Acho que é por causa do chefe A ambientação ali final Com aquele chefe que é o Gael Que é um chefe particularmente incrível Pelo fato dele ter sido ali Consumido pela Dark Souls Ter sido corrompido E essa música deixa a batalha muito mais épica Muito memorável Um chefe muito memorável E uma música que ficou grudada na minha cabeça também Por um bom tempo Eu acho que pra mim a OST do CIF é uma das OSTs mais tristes da franquia Souls Ou a mais triste de longe Eu não sei se é pelo fato de que Depois que você entende a carga emocional Que é lutar com esse chefe A música tem um peso maior Mas ela é uma música de fato incrível E um pouco peculiar Das músicas que a gente tem em Dark Souls E ela é muito triste É realmente muito triste Não sei se é pelo fato ali do CIF Que perdeu o seu mestre E toda a lore ali por volta do CIF Mas é uma música que fica marcada ali dentro do seu ouvido Que também é outra Que eu nunca deixo de tirar do meu celular Ela tá sempre lá pra eu escutar de vez em quando O pessoal aqui que não sabe Eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal Mas eu toco violoncelo Na verdade eu estou um bom tempo parado Porque meu violoncelo simplesmente quebrou Mas eu sempre fui apaixonado por músicas de violoncelo E áudia é uma dessas músicas Que tem a prioridade ali No violoncelo Então é uma música que De cara assim Eu já gostei muito E eu to trazendo ela aqui nessa lista Simplesmente pelo fato dela ser muito bonita E ter o celo, o violoncelo Como foco Que deixa a música ainda mais da hora Namely Song Namely Song te dá uma sensação de finalizado De que você terminou um dever Você teve um dever cumprido ali Então ela meio que te acalma Que te passa uma tranquilidade É uma música perfeita Pra um encerramento Então eu gosto muito da Namely Song Que é uma das músicas mais famosas De Dark Souls Se eu não me engano E também não tem motivo por ela não ser famosa Ela é boa demais Música triste também Com o tom triste É a música do German Outra música do Bloodborne Que tem também letras em latim por trás E foram bem traduzidas essas letras E que sim Conta um pouco sobre ali O German O que deixa a música mais completa ainda E mais triste É uma música bem mais calma Em relação a muitas músicas Que tocam no jogo Souls E define muito bem Um dos últimos chefes do jogo Define muito bem a sua lore Define muito bem a sua história A música do German É particularmente excelente Bem eu não tenho como fazer esse vídeo Sem falar dessa música Que é o tema de Majula De Dark Souls 2 É a música que é mais tocada Que é o lugar do jogo Que a gente mais está E é uma música que Óbvio Vai ficar na sua mente É uma música muito simples Sem muito arranjo Sem muito nada Só tem um pianinho ali Com pouca coisa de fundo Mas é uma música Que reflete O que ela tem que refletir Que é paz Basicamente isso Majula É um mapa de paz É um mapa que você vai distribuir Seus pontos É um mapa que você vai comprar item Você vai admirar A paisagem que seja Antes de você pegar E enfrentar O seu verdadeiro desafio Então é uma música Que ela remete O que ela tem que remeter É bonita E é uma música de paz Essa música chama atenção Porque ela é uma música Bem diferente dos tipos de músicas Que a gente tem Na franquia Souls E é uma música de batalha Que é a música do Tower Knight De Demon's Souls É uma música que você sabe Que vai batalhar E é uma música Que é meio que te Anima a batalhar É uma música Como se fosse Guerreiros ali Comemorando Te incentivando Por causa das vozes De fundo Que tem essa música Combina bastante Com o chefe Combina também Com o estilo de batalha Que você vai enfrentar De cavaleira E etc É uma música Muito boa Do Demon's Souls também Esse pianinho aí Todo mundo conhece Todo mundo Que já jogou Dark Souls Nem que seja Uma vez na vida Conhece Obviamente A música de Gwyn Não tem como Não conhecer Essa é a música Mais famosa De toda a série Souls É a música Que você vai mais encontrar Covers por aí E é um pianinho Lindo e maravilhoso Que mostra também O finalzinho do jogo É uma música Que ela te deixa Um pouco triste Assim É o maior deus De todos os tempos Que simplesmente Se atirou na chama E se sacrificou Para poder Acendê-la Para poder Postergar mais aí A vinda da escuridão A música assim Como de Majulha Me traz um pouquinho De paz também Não sei se essa é Aquela sensação De que você vai finalizar Depois de todos Os desafios Que você passou É uma música Perfeita Não tem também O que dizer E essa aqui é a música E essa aqui é a música E essa aqui é a música Que eu deixei Eu deixei por primeiro Porque eu sou um cara Muito ruim De ranquear as coisas Mas uma coisa Eu tenho convicção Que essa é a minha música Favorita De todos os tempos E de todos os jogos Que é a OST Do Ludwig Cara É aquela OST padrão De Bloodborne Com aquela letrinha Por trás Contando ali A queda de Ludwig Que era um grande caçador E depois ele se cedeu Pelo sangue E foi transformado E virou fera E Cara Simplesmente incrível Só que não é só isso É porque a música Toda é um conjunto incrível A voz O violoncelo Dessa música É simplesmente maravilhoso Cara Eu particularmente amo Essa música Simplesmente pelo violoncelo Pelo fato Que ela fica lenta E depois ela vai Dar aquela subida E começa a ficar alta Com vários instrumentos Tocando ao mesmo tempo Cara É simplesmente perfeita Essa OST Eu vou deixar todas As OSTs aqui na descrição E essa é uma Que você tem que parar Para ouvir Porque vale a pena Sério Eu sei que essa OST Que é a favorita De muita gente Que jogou Bloodborne Então não sou só eu Que pago o pau Para ela Ela é realmente Muito boa E representa para mim O melhor chefe De Bloodborne Também Que é o Ludwig Antes de terminar o vídeo Eu só queria dar Uma mençãozinha honrosa Para uma música Também que é muito boa Que é a música Do pai Ariandel E da irmã Friede É uma música Que para mim Ela combina bem Com o clima gélido De Ashes of Ariandel E depois ela fica Uma música rápida E intensa Que é para combinar Com a batalha Que o pai Ariandel Ele chega Fica gigantão lá E aí a música Começa a dar Aqueles atacados Muito fortes Então ela combina Muito com a batalha Combina muito Com o cenário Em si Que se passa A DLC Então ela merece Essa menção honrosa Porque também é uma música Muito boa E bem É esse daí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Deixa aquele like aqui Rapidão para apoiar o vídeo E se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal E não esqueça de comentar Suas OSTs favoritas Porque as vezes tem OSTs Que até eu mesmo Não lembrei de comentar E são boas E vocês comentando Eu paro para ouvir elas E relembrar E aí eu lembro Pô essa música aqui é boa de novo E eu acabo viciando Em músicas novas Porque é muita música Em Dark Souls Realmente Então é esse daí o vídeo Até a próxima E fui